Bate na foto Não tô dormindo, eu tô Muito chato A gente tem um menino uma rede de.. ша comandante E tudo bem EH Oxalha Vivo 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 . 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 Eu tô em filmar. Eu quero ficar pra onde? Aí, eu abaixo pra onde? Tô doido pra te pegar pra bater uma foto só do ruminho Bata aí